Como é bom, estou gringando, eu vou lá no chão a ver. Como é bom, sempre exaltar, eu sinto que eu dormi. Como é bom, ele é de graça, como é bom, eu sinto que eu dormi. 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 Vem bolha a chaleza e me engança. Como é bom, sempre exaltar, eu sinto que eu dormi. Amém. 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 Amém.